Já pensou que pra você ser feliz só falta eu, só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu, só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não perceber